Olá galera inscrita neste canal, postei a série Avatar a Lenda de Ang completa e com boa qualidade para assistir online para vocês baixarem. Os episódios não podem ser colocados no YouTube por causa de direitos autorais, então coloquei eles em um outro player bem parecido. Os links estão na descrição desse vídeo. Fico por aqui e até a próxima.